Muito bem, amados, vamos entrar num ponto agora bem delicado, vamos a Gênesis um pouquinho, capítulo 13. Espero que eu consiga me fazer entender nessa noite. Gênesis, capítulo 13. Não, perdoe-me, é Gênesis 15. Deixa a Bíblia aberta em Gênesis 15, que nós vamos ler algo muito importante nessa Escritura, e é algo muito profundo, e eu preciso pregar de forma que eu tenha certeza que todos entenderam. A grande promessa da Bíblia para os dias de hoje é que haveria aqui na Terra um ministério que se encaixaria perfeitamente e seria igual o ministério de Jesus Cristo. Isso foi a promessa que Deus fez nesse capítulo 15, através de toda uma simbologia, quando Deus pediu para Abraão pegar três animais, todos eles com três anos de vida, e duas rolas, uma pomba e uma rola. O três na Bíblia significa perfeição, e nós somos aperfeiçoados pelo sacrifício no Calvário. O três significa perfeição. Deus trabalha em números, três, cinco, sete, doze, quarenta, setenta e assim por diante, cinquenta e assim por diante. É a numerologia da Bíblia. E Deus pediu a Abraão que separasse animais com três anos de idade. Esse três está simbolizando perfeição, trazendo a visão de que quando viesse o que é perfeito, o que era em parte seria tirado. E aqui, através desse capítulo, Deus fez uma promessa para os dias finais, de que haveria aqui no tempo do fim um ministério que se encaixaria perfeitamente no ministério de Jesus Cristo. Por isso que quando o profeta contou a parábola do papelzinho do chinês, que a gente às vezes faz esse pequeno exemplo, ele não estava brincando, ou sendo um pedagógico, estava usando metáforas para que as pessoas aprendessem as coisas de maneira pedagógica. Ele estava abrindo mistérios, abrindo coisas secretas na Bíblia. Porque uma parte do mistério está aqui no papel, a outra parte do mistério está na pessoa que Deus está cumprindo a Escritura. Me perdoe, deixa ali aberto em Gênesis, vamos ler um pouquinho mais que dure em Gálatas, só um pouquinho, só para você entender o que eu quero dizer. Para eu ser fundamentalmente bíblico, enquanto eu prego. Gálatas, capítulo 1, verso 11. Para que eu seja bem fundamental, bem fundamentalista. O apóstolo São Paulo foi a primeira das sete estrelas, o primeiro dos sete olhos, o primeiro dos sete espíritos. Tudo isso refere-se à revelação de Jesus Cristo. Cada um desses sete homens, Deus estava revelado na vida deles. quem quisesse conhecer a Deus, teria que olhar para a vida desses homens e ver Jesus representado nesses homens. Por isso, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. A mesma luz que veio a Moisés e deu a ele a graça de escrever o Velho Testamento, veio a Paulo, para que ele escrevesse o Novo Testamento. A mesma luz veio ao William Brana para revelar o Velho e o Novo Testamento. O William Brana não teve que escrever nada, porque não era seu ministério. Seu ministério era para revelar o que já estava escrito. E a mesma luz que escreveu foi a mesma luz que veio para revelar. Então, olha o que Paulo fala. Veja que coisa interessante. Verso 11. Mas façam-nos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo não andou com Jesus. Naqueles três anos e meio de treinamento, de discipulado, Paulo não estava com Jesus. Paulo não comeu com Jesus. Paulo não pescou com Jesus. Paulo não estava nos dias dos milagres. Paulo conheceu Jesus após a ressurreição. E ele o conheceu por revelação, como nós conhecemos por revelação. A luz veio a ele e abriu-lhe o entendimento para que conhecesse a palavra. Por isso, ele escreveu, em Hebreus 13, 8, que depois de três anos e meio de estudo e de visitação do Espírito Santo, ele disse, a minha conclusão é que o Jeová do Velho Testamento e o Jesus do Novo são o mesmo. A luz que me visitou foi a mesma luz que Moisés viu. Eu declaro, portanto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se tem um culto na Bíblia que eu queria estar presente, foi o culto que Jesus teve com os dois discípulos no caminho de Emmaus. Eu gostaria de estar naquele culto por uma única razão. Jesus Cristo estava em outra forma depois da sua ressurreição. E você conhece a história. e ele começou, ele vinha do lado da estrada e ele vinha ouvindo dois homens falando. E ele viu que o assunto que os dois falavam era a respeito de Jesus. Ele pega e se aproxima dos dois, mas os dois estavam com um véu nos seus olhos e não podiam conhecê-lo. Nós nascemos com esse véu e por isso nos é impossível entender a Bíblia sem que Deus nos ajude. E ele fez de conta que ele era um viajante que não sabia do tema, não conhecia o assunto e Jesus tinha uma maneira muito peculiar de entrar para dentro da mente das pessoas. Era fazendo perguntas. O que tu entendes? O que tu achas? Qual a tua opinião? Qual o assunto? Qual o tema? O que dizem as pessoas? Ele entrava na mente das pessoas para entender o que elas estavam pensando e a partir desse ponto ele começava a trabalhar. e ele começou a fazer perguntas. Qual é o tema? Qual é o assunto? És tu por acaso um estrangeiro? Não sabes do que tem acontecido? O que? O que aconteceu? A de Jesus, Nazareno, um varão profeta que nós pensávamos que fosse libertar Israel, mas já esse no terceiro dia ele foi crucificado pelos nossos sacerdotes e nós achamos que ele era um grande libertador e foram conversando. De repente ele diz assim, olha seus nécios e tardos de coração. Primeira coisa terrível é ser um ignorante. A palavra nécio quer dizer ignorante. Paulo fala, eu não quero irmãos que sejais ignorantes. A segunda coisa terrível é acreditar quando já for tarde. Quando já passou, olha aqui, mas já passou, foi. porque a graça está em crer no dia em que Deus nos visita. No dia em que Deus te visitou, você captou a mensagem e você creu na palavra. Depois que passou, não adianta mais. A mesma igreja católica que descepou a cabeça de Paulo como um falso profeta, como um herege, essa igreja depois disse que Paulo era apóstolo. Ela já tinha passado. Não adianta mais. Eu não quero ser um homem que crê depois. Ah, agora eu crê, mas já foi tarde. A virgem nessa ficará para a grande tribulação porque ela acreditou tarde demais. Pode ler sua Bíblia. Ela foi atrás do Espírito Santo, foi de igreja em igreja porque aqui tinha um homem ungido, lá tinha um outro homem ungido. Esse aqui não serve. Vai para cima, vai para baixo. Chega um momento que ela não alcançou nada, ela volta. A Bíblia diz isso. E ela vai voltar depois de bater a cabeça aqui, bater a cabeça lá porque não achou nada. Porque o homem que não encontra o Espírito Santo nessa mensagem não encontra lugar nenhum.